Oi gente, o vídeo de hoje é fazer refrigerante de laranja com apenas dois ingredientes suco de laranja e água com gás rápido, fácil e gostoso vou fazer primeiro o suco da laranja. Bom gente, eu já fiz o suco, a gente vai fazer o nosso refrigerante de laranja, nossa fanta laranja natural, certo? Eu vou colocar aqui o suco E agora eu vou adicionar água com gás Vocês estão vendo aí, ó? Vamos mexer um pouquinho Agora vamos experimentar Hummm, bom viu? Pode fazer em casa, fanta laranja natural com suco de laranja Hummm, que delícia Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui Não gostei pra mim Se é a primeira vez que você vê meu canal, não esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever com no canal, não esqueça de se inscrever com no canal! Não esqueça de se inscrever!